Mas vamos à divisão dos times, tá bom? Mas a gente já tá dividido, seu Eric. É, mas vamos dar uma misturada hoje, não é? Ah, me engana que eu gosto, vai. Vamos, vamos, força. Vocês estão mesmo felizes com esse treino. As duplas vão de mãos dadas. Nesta terça, 15 pras 9 da noite, os laços se estreitam. A infância de Romeu e Julieta. A infância de Romeu.